O movimento tranquilo na sexta-feira de feriado no centro de imunização do setor Pedro Ludovico. Quem chegava já era atendido. Eu pensei na oportunidade agora do almoço, cheguei da academia e vim cá, nessa perspectiva de não ter ninguém aqui. Não pegou trânsito? De jeito nenhum. Não pegou fila? De forma alguma. E está imunizado? Perfeitamente, que eu queria que fosse de gotinha, mas não é, doeu. Seu Darcy, que tem mais de 60 anos, também aproveitou o movimento tranquilo para ser imunizado contra a gripe. Eu fiquei sabendo que ele estava vacinando no feriado, aproveitei a oportunidade, que está tranquilo a vacinação, eu vim fazer a vacinação. Além do centro de vacinação aqui do setor Pedro Ludovico, outros dois pontos também estarão abertos neste fim de semana na capital. Os siames do setor Urias Magalhães e a UPA do Jardim América. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Além das vacinas contra a gripe e covid, também é possível receber as doses de imunizantes de rotina. Uma oportunidade de colocar em dia a caderneta de vacinação. Ainda durante o feriado prolongado, também estão sendo feitos testes de covid pela Prefeitura de Goiânia. Todos os dias, quatro pontos diferentes da cidade recebem a testagem ampliada. No sábado, tem modalidade drive na Praça do Comerciário, em frente ao Sesc Faisalville, na Praça Boaventura, no setor Vila Nova e na Praça Senador José Filho de Moraes, no Parque Amazônia. Nesse dia, a modalidade tenda fica na Praça do Jardim Nova Esperança. No domingo, é a vez do Mercado Aberto, na Avenida Paranaíba, no centro, e a Praça do Jardim Nova Esperança, na GO 070, de receberem a tenda da Prefeitura. O drive vai ficar disponível na Praça do Comerciário, em frente ao Sesc Faisalville, e na Praça Senador José Filho de Moraes, no Parque Amazônia.